na questão número 3 da coesão temporária entre aristocratas e populares provocada pela luta contra um inimigo comum aproveitou-se Clístenes para fazer uma reforma que implantou a democracia em Atenas a democracia surgiu então eu quero saber qual a razão do surgimento da democracia na época do Clístenes a alternativa correta é a alternativa C que fala que foi para atender aos interesses políticos de uma nova elite e essa nova elite são os mercadores na aula de Atenas a gente chamou esses mercadores esses comerciantes de demiurgos e preservar certos privilégios da antiga aristocracia como o latifúndio e a escravidão pessoal aqui o latifúndio eu poderia muito bem trocar por propriedade privada é garantir que essa elite aristocrática não vai perder esse território não vai perder essa importância e vai ser mantida a escravidão por isso que essa é a alternativa correta lá na letra A não pode ser porque fala em fim das disputas entre as facções políticas e eu estou falando de um período gente que essas disputas elas são intensas tá dessas disputas políticas nós temos o Solon tentando resolver nós temos o Drácon tentando resolver tem o período da tirania tentando resolver e não consegue tá então não é o fim da disputa pelo contrário é o acirramento dessas disputas é pra acabar com elas na letra B fala que a ascensão do Clícines ao poder do partido popular que aliado a ex-escravos derrotou os aristocratas gente o errado aqui fala sobre esse apoio de ex-escravos ao Clícines tá e outra o Clícines ele não faz parte do partido popular tá bom pelo contrário ele é um membro dessa elite ateniense mas que pra evitar conflito pra por fim a essas disputas ele vai impor aí um modelo político que essa nova elite pudesse participar na letra D a forma de promover maior desenvolvimento da cidade equiparando-se a agricultura e comércio baseados nos trabalhos dos tetas pessoal base da economia base da economia ateniense é o comércio tá não tem como fazer agricultura lembra daquelas características geográficas que a gente comentou em umas outras aulas e na letra E devido às pressões da elite agrária ó de novo aqui ó proprietária de terras em fazer de Atenas cidade hegemônica como ocorreria no século seguinte gente essa elite agrária não tem força suficiente pra pressionar né pra criar essa hegemonia e essa elite gente não é uma elite agrária tá é uma elite que nesse período da história elas vão ser formadas pelos mercadores tá bom se fosse em vez de elite agrária elite política ou trocar aí por eupátridas até sim faria sentido tá mas da forma como foi colocado aqui não dá questão número quatro né que fala sobre a passagem do arcaico pro clássico ou seja qual a característica dessa passagem do desenvolvimento da polis pro período das guerras tá esse período gente foi o início de um período caracterizado pela hegemonia de uma cidade sobre as demais lembra lá da hegemonia ateniense aí vem a hegemonia do a hegemonia espartana aí depois vem a hegemonia tebana né e tudo isso quebra a soberania da maioria das polis tá quer dizer que não vai ter mais essa individualidade não vai ter mais essa autonomia da polis tá bom por isso que essa é a alternativa correta vocês poderiam ficar em dúvida na letra b tá que fala das guerras médicas que possibilitaram fortalecimento de diversas cidades gregas dando início a hegemonia dos gregos o problema aqui gente é que eu não tenho uma hegemonia grega eu tenho uma hegemonia de uma única cidade tá é só isso que torna essa alternativa errada na questão número 5 os espartanos se utilizaram do laconismo e da xenofobia para reforçar o status quo e evitar mudanças preservando gente a aversão ao estrangeiro que é a xenofobia e o laconismo né que é você falar pouco tudo isso serve aos interesses dos militares tá por isso que a letra e valoriza essa elite militar por quê se eu ensino as pessoas né que eu não posso que eu não posso reclamar que eu tenho que falar pouco que eu não posso contestar uma ordem dada eu também não vou reclamar de como a sociedade está estruturada tá e isso mantém os privilégios da elite que no caso dos espartanos é uma elite militar tá bom na letra a fala que a mulher não possuía nenhuma função de destaque né lembrar que em esparta a mulher é importante porque enquanto o homem está em guerra está tendo treinamento é a mulher que ocupa o espaço masculino na letra b a distância socioeconômica né permanecendo perieco como escravo e espartíata como intelectual ó espartíata como intelectual espartíata é guerreiro tá ele não vai partir para a atividade intelectual filosófica isso é em Atenas a estrutura política que garante o direito de voto para todos que não fossem escravos tá não tem voto tá voto é democracia e não existe democracia em esparta e letra D os limites territoriais da cidade que foram ameaçados pelo expansionismo persa não é somente pelo expansionismo persa tá os espartanos viam qualquer outro qualquer estrangeiro como uma ameaça na questão número 6 fala sobre a vida política de Atenas então essa questão número 6 ela tá relacionada perdão aquela questão número 4 em que a gente fala da crise da disputa entre a aristocracia e os comerciantes tá e a alternativa correta é a letra A as transformações elas foram impulsionadas a partir do enriquecimento de artesãos e comerciantes de novo demiurgos que aumentaram a posição a oligarquia eupátrida tá na letra B tá errada porque fala de grandes rebeliões de escravos não vai existir rebelião de escravo nesse período tá é fala que essas transformações foram impulsionadas pela estabilidade política pelo contrário né só foi consolidada a democracia em Atenas por causa da instabilidade política né da disputa que existia naturalmente acompanhando o desenvolvimento intelectual e cultural da cidade gente não é o desenvolvimento intelectual e cultural tá até porque esse desenvolvimento intelectual e cultural vai acontecer depois tá na época do clístenes perdão na época do péricles e não na época do clístenes e a letra E após a vitória ateniense sobre os persas terminadas as guerras médicas não essa transformação aqui ela acontece antes do período clássico e a última questão fácil tranquilo que é o nome do conflito entre espartanos e atenienses tá guerra entre espartanos e atenienses guerra do peloponeso se eu trocasse aqui ó persas e atenienses aí poderia ser a letra A tá guerras médicas mas eu tô falando entre espartanos e atenienses pessoal espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas se por um acaso restou alguma dúvida vamos aguardar aí que a direção e a coordenação eles vão marcar um horário né de novo pra gente se encontrar no grupo tá bom até mais